Vou tampar aqui ó, pra ninguém poder passar Tem alguém em cima de mim Quem tá em cima de mim, mano Falou, falou meu trouxa Falou meu truta Ai, eu morri pro Maicon, eu morri pro Maicon ainda Mentira, vou mandar um min... Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui pra começar Mais um vídeo, mais um vídeo de survival points E as coisas estão acirradas Tá todo mundo querendo eu morto, galera Simplesmente isso, mano Eu realmente causei algumas intrigas aí Maicola que é eu morto, o Edu que é me focar Porque eu matei ele no começo E o Maicola também é a mesma coisa, porque eu matei ele no começo Então, moiou, eu troquei meu spawn de lugar aqui Eu já setei meu spawn Mano, quem que é que é lá, mano? O Edu tá aqui, mano Que... que... mano, que... Que problema que eu tenho, mano Eu tenho um imã que chama Edu Ai, eu me matei! E eu não olhei pro chão Meu Deus, tá? Você já viu meu novo spawn aqui Meu spawn é ali perto, ali, tá ligado? Ó, minhas coisas tá aqui Fechou Isso aqui é tudo que eu preciso por enquanto, galera Isso aqui é a comida que eu vou... vou usar Pra mim... manter, por exemplo Eu, tá ligado? Vou manter eu aqui Então... Mano, é isso Eu quero só manter eu aqui De boa Quero brigar com ninguém Só que já tem gente ali Quem que é aquele cara? Ah, mano, tem uma bruxa aqui Tá, eu não sei quem... Tem um cara aqui também Perto de mim Eu não sei quem que é Tem um baú aqui Fechou um baú com coisa Dá pra gente usar esse baú Deixa eu já quebrar ele Ah, mano O que é que é lá, mano? É o tio Rael Mano, eu tenho um azar Não, sério Eu sou o cara mais azarado que existe Não é possível Ele tá atrás de mim? Tá atrás de mim Tá atrás de mim Tá atrás de mim aqui, pilantra Ele correu já? Manda aqui, ó Rael Tá aqui embaixo Já mandei aqui, ó Mano, que raiva, galera Eu simplesmente Tô 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 na merda Olha lá, quem tá ali? É o Cole Mano, tem muita gente aqui, velho Eu peguei um spawn muito ruim, mano Que isso Ah, mano, o Rael tá aqui, velho Rael tá aqui, velho Meu Deus, que pilantra E eu não tenho Eu não tenho coisas pra isso, velho Se ele, mano, se ele vir pra cima de mim Eu vou ter que morrer na lava aqui, galera Se ele vir pra cima de mim Eu vou ter que me matar na lava aqui Me joguei na lava Ai, cara Queria derrubar ele na lava, galera Se eu derrubasse ele na lava ali Era free kill Nossa, perdi tudo Agora eu não tinha Eu quase não tinha nada Eu não tinha quase nada já Agora eu não tenho realmente nada, velho Agora realmente eu tô muito ruim Tem uma espada aqui Quem dropou aqui? Será que, caramba? Mano, eu preciso de itens, galera Eu tô fraco Tô muito fraco, mano Moiou o rolê pra mim Simplesmente Moiou inteiro Ó, o Rael tá ali Abrindo pilantra Ah, olha isso aqui, galera Que azar Vou deixar até me matar, mano Deixa eu deixar me matar aqui Mano, tem um zumbi Por que que tá um zumbi aqui, galera? Tá, enfim, mano Nossa, eu tô, mano Tô muito ferrado Eu tô quase no pior lugar do jogo Eu escolhi o pior lugar pra mim vir aqui Colzão já tá fazendo as kills dele ali, já Mano, pra mim já deu Sério Não tem o que fazer Os caras me focou E acabou com o meu jogo Não deixou eu jogar Pilantra Pilantrinha Olha isso aqui Tá cheio de zumbi aqui Cara, eu não tô conseguindo Jogar Simplesmente isso Simplesmente isso, velho Não tô conseguindo clicar Deixa eu ver se tem alguma coisa Nesse baú tem nada Deixa eu raiar o aqui pra roubar Pra me matar, né? Como de fato Deixa eu ver se ele vai fazer o parkour ali Ele tenta fazer o parkour? Eu não sei Ah, ele fez Nossa, mas ele tá com capiroto, mano Ele tá de capiroto Sai, mata Ai, morri Será que eu dei kill pra ele? Nossa, o tio real tá muito forte, mano Eu dei kill pra ele ainda Sai Ah, o tio real tá fazendo kill pra caramba Em cima de mim aqui Eu tô fraco pra caramba Mano Não tem que fazer Olha isso aqui Eu saio aqui Tô cheio de mob aqui pra me matar Mano, eu não tô conseguindo jogar Eu não tô conseguindo clicar Eu juro pra vocês, velho Ah, o Gustavão tá ali Mano, eu não tô conseguindo clicar Simplesmente isso Olha, tem umas coisas aqui Que eu posso usar, velho Aleluia, mano Pelo menos algumas coisinhas Que eu posso usar Sharpness 3 Mano do céu Tem Sharpness 3 aqui, galera Coloca o baú no chão Coloquei, guardei minha Sharpness Isso que importa Eu posso morrer aqui? Posso morrer Mas eu tô de Sharpness Mano do céu Tem uma Sharpness 3 ali Dá pra não fazer uma Sharp 4 Se tudo der certo Se tudo der certo Mano, olha o tanto zumbi O que tem? Vou aproveitar aqui Deixa eu fazer o seguinte Ai, meu Deus do céu Tem cara atrás de mim aqui O que tá acontecendo, mano? Sai de mim, velho Esses caras tão Tão querendo botar uma briga aqui Pode brigar os seis aí, velho Sai daqui, mano Portuga ali Portuga tá Tão focando ali o bichão Mano, eu vou vazar daqui Valeu, falou, mano Valeu, falou Maicola tá focando o Renatinho ali Fechou Mano, olha o tanto de mob que tem aqui, galera Eu não consigo jogar Não consigo simplesmente clicar Ah, morri Ah, não Que ódio Que ódio que eu tô, cara Que ódio mortal que eu tô Nesse lugar aqui Tem muito mob Eu não tô conseguindo clicar Eu não tô conseguindo Mano, jogar Simplesmente isso Se eu conseguisse pelo menos jogar Tava de bom tamanho, velho Mas eu não tô conseguindo fazer isso Tá, agora eu tô pelo menos aqui, ó Tô no jogo ainda Tô no jogo Deixa eu colocar umas armaduras aqui Pronto, ó Tá, voltei Voltei Não tanto assim Mas voltei Tô melhor do que eu tava antes Tá, tão os caras brigando ali com o Renato Eita, pego Esses caras mataram Maicola tá matando geral, mano Maicola tá matando geral Vou vazar Valeu, falou, mano Tô vazando aqui Vou tentar só correr Maicola fez muita kill Ele já me viu já, se pá Sai pilantra Mano, Maicola já me viu, se pá Agora eu vou ter que correr muito Porque eu não consigo fazer nada Simplesmente isso Tô correndo porque eu não consigo fazer nada Até gastando bloco de ouro aqui Pra sair Porque tamo nas piores Entendeu Maus bocados aqui a gente tá passando Mas vamos ver se a gente consegue a vitória Mas se a gente conseguir Só fazer a espada que eu quero O projeto da espada que eu quero GG É só isso É só isso que eu peço Ó, o Kou tá matando ali também Ah, mano Meu Deus, cara Que ódio que eu tô Eu não tô tendo sorte mais Pelo menos a gente tem uma sharpness 3 Eu guardei uma sharpness 3 ali no baú Isso é bom de se lembrar Que agora dá pra gente fazer nossa Opa, tem comida aqui também Comida importante Come aqui de boa Come esse peixe agora Pra dar sustância E bora lá, galera Bora abrir Mais carnes Aqui é perfeito Vamos abrir Um pote de XP Mano, é tudo que a gente precisa, galera Agora é só a gente pegar aquelas sharpness lá E meio que Tem alguém aqui Certeza, não deve Eu ganhei XP Abri uma luck block e morri Mano, se isso daqui não é azar Eu não sei o que é azar mais Eu juro pra você Se isso não é azar Eu não sei o que é azar mais, galera É serão mesmo Serão Sem brincadeira aqui Agora Andando na real Olha isso, velho Eu tô Não tô conseguindo clicar Meus Mano, meus Lobo aqui não faz Uma pra Deus ver Mano, quem que tá aqui? Tem alguém aqui, mano Ah, mano Portuga achou meu spawn Meu Deus do céu O que tá acontecendo? Portuga morreu Calma, portuga morreu A gente pode pegar os itens dele Tá O que que portuga tinha? Nossa, portuga tinha muita coisa Meu Deus do céu Tá Ele não tinha muita coisa não Mas ele tinha Cadê? Ele tinha um Mano, ele tinha Eu vi um Um baú Um baú De Tá, vamos vazar daqui Só quero vazar daqui, mano Só quero vazar daqui Isso, me dá impulso aí Vai, me joga pra frente Isso Valeu Ah não, mano Ah não, isso aí já é azar demais Isso aí já é azar demais Quem que tá ali atrás? É o Edu que tá ali atrás? Eu não sei quem que tá ali atrás, mano Só sei que tem um bicho jogando aqui Mano, coisa pra caramba Portuga tá aqui Mano, eu não consigo Se o portuga me der um hit Eu morro Nossa senhora, mano Que Que confusão que tá, velho Meu Deus do céu Tá um pior do que o outro, mano Que Confusão Que tá E tem um cara aqui em cima Porque tem um Um Ghast jogando bola de fogo aqui Cara, eu quero vazar daqui, mano Só quero vazar daqui, velho Por favor Deixa eu sair Deixa eu sair, seu Ghast Ah, isso, mano Tá, pelo menos Tamo saindo daqui, mano Tampar aqui, ó Pra ninguém poder passar Tem alguém em cima de mim Quem tá em cima de mim, mano? Falou Falou, meu trouxa Falou, meu truta Ai, eu morri pro Michael Eu morri pro Michael ainda Mentira Vou mandar um mentira aqui no chat Mano, ah, galera Sério, mano Eu tô com espadas da hora Eu tô com um negócio muito forte Só que eu não consigo jogar, mano Eu não consigo sair Desse maldito lugar aqui, mano O Michael tá aqui também Que ódio, mano Que ódio Só isso que eu tenho pra dizer Que ódio O Michael tá com 15 kills Quem tá ali? O Michael Me viu já Me viu já, tá, meu pilantra Me viu Mano, eu vou deixar aqui Os caras meterem bala em mim mesmo Caramba, eu tô muito Fraco, galera Que isso Opa, tem uma maçã aqui Que isso Maçã dourada, mano Mano, tinha maçã Dourada ali Do nada, né Do nada, assim A gente achou maçã dourada Tá, vamos subir aqui pelo menos Pra pelo menos dar uma respirada, mano Eu só preciso respirar E conseguir jogar Eu só preciso respirar E conseguir jogar, mano Eu só preciso fazer minhas coisas Eu não tô conseguindo fazer isso Os caras não deixam Ah não, quem que me bateu, mano? O Michael O Michael me bateu Mano, o Mycola tá me perseguindo Só isso, velho Caramba, velho Ferrou Simplesmente ferrou Não consigo mais jogar Mano, peguei um spawn horrível Aqui embaixo Um spawn muito lixo Deixa eu ver o que tem nesse bagulho aqui Tem bloco? Tem bloco Vamos levar esses blocos pra nós aqui Pelo menos tentar subir, mano Caraca, eu não consigo jogar, galera Meu Deus Meu Deus Tá, vamos subindo Michael Ah não Ah não, mano Ah não Sério Eu já nem quero mais Fala mais nada Mano, eu só tô indignado Com o lugar que eu vim Um lugar horrível De lixo Sério Que ódio Que ódio que tem, mano Que ódio que eu tô Pensa num cara que tá com ódio, galera Multiplica por dois Mano, essa ideia é eu Tá, tem um bob agora Cara Pensa num cara que tá com ódio E multiplica por dois Esse cara é eu É sério Eu tô muito Mas muito bravo Ah não Não é o Michael não, né mano Mano, é o Michael Mano, é o Michael, velho Ah, mano Na moral Você quer saber, velho O Michael já sabe Onde eu tô spawnando Já Esse pai Ele vai vir aqui de novo Que ódio, cara Mano, pensa num cara Que tá Muito bravo É eu Eu não consigo jogar, mano Os caras não querem deixar eu jogar A Maicola tá me focando, mano Ah, eu vou tomar uma Mano Que raiva Só isso que eu tenho pra dizer, galera Que raiva Só isso Só isso que eu tenho pra falar, velho Que ódio Eu preciso jogar, mano Olha, eu tenho uma Sharpness 2 E uma Sharpness 3 lá no meu baú Dá pra mim fazer uma Sharpness 2 Depois dá pra mim fazer uma Sharpness 3 Pra mim ficar com Sharpness 4 Aí eu consigo jogar, mano Aí eu faço Protection na minha mardura Eu vou dar dano pra caramba A gente vai pro Nether A gente tenta achar a Fortaleza do Nether Tenta fazer as coisas Mas eu não tô conseguindo jogar A galera simplesmente não tá deixando, mano Eles querem que eu morro Querem que eu fico bem pra baixo mesmo, velho Tá muito tenso isso daqui Deixa eu ver Isso daqui eu tô perto da base do Edu Isso daqui já é horrível já, né Só de estar perto da base do Edu Deixa eu ver Tem mais nada Tem um Qvex aqui Que eu não posso usar Então não serve pra nada E é isso aí Tô ferrado Simplesmente isso Deixa eu abrir aqui só de roleplay Tá um negócio Vamos ver a nossa sorte Tá Não deu pra ver Vamos ver a nossa sorte Tá Mas aí não vai servir de nada pra mim Por enquanto Vai, abre TNTs, mano TNTs Caramba, galera Que azar gigantesco, cara Eu não tô conseguindo fazer mais realmente nada Que eu planejei Eu só queria ficar Farmando XP Com Os mobs Entendeu Vou ter que farmar com essas ovelhas aqui Só que a ovelha dá pouco, mano Como a ovelha não é um Um zumbi Um Enderman Um Creeper Elas dão pouco XP Não dão muito Você vai precisar de bastar bastante Pra Pra conseguir pegar vários XP E ferrou, mano Só isso que a gente tem aqui por enquanto Tô Tô morrendo de fome também E pra Me ajudar Vez aqui Ai, caramba A gente merece, né O que tem aqui? O que vende? Espada de Ah, vende Machadão Ah, machado ruim Tá, deixa eu ver Livro Baú Com Maçã Normal, né O Ender Chesh Que é o que a gente precisa Só que eu não sei se eu vou conseguir Então vou colocar um escondido aqui, ó Pra trabalhar melhor Tá ligado? Vou colocar um aqui Vou colocar um lá em cima, mano Onde era meu antigo spawn Que eu acho que eu vou voltar pra ele, mano Porque Não dá Simplesmente não dá Será que eu acho uma cama aqui pra me dormir? Não tem, né, mano Precisa de uma cama Precisa de uma cama, velho Só queria uma cama pra me dormir aqui E não precisar me spawnar mais lá embaixo, velho Juro pra você Sobe, sobe Vamos subindo Tá Pelo menos Agora Tamo Tamo Pensando um pouco Cara Simplesmente eu não sei, galera Simplesmente eu não sei Eu vou ter que Jogar muito Muito No próximo episódio Eu vou ter que ver o que eu vou fazer Se eu vou usar aquela espada de sharpness 3 Tem como fazer mais espada de sharpness 3 Pra mim Pra mim poder Encantar ela, né Que daí eu Eu pego as duas E faço uma só Que vira sharpness 4 Mas aí que tá Aí que tá o problema, né A gente tem aqui ó Uma espada de sharpness 3 Que dá 10,25 de dano E temos É Uma espada Duas espadas de sharpness 2 A gente vai precisar de 11 de XP Pra O pai e tudo mais Aí as coisas, velho Caramba Tá tenso Não vou mentir pra vocês não Tá muito difícil Eu não achei que ia ser tão difícil assim Mas Fazer o que, né Deixa eu pegar um impulso aqui Pula pra lá Fechou Tomei muito dano Caramba Vamos abrir aqui, velho Tá a esmeralda Coisa aqui Tá Ah, outra era ruim, mano Meu Deus É de creeper ainda Olha que azar, galera E eu spawno aqui embaixo Tá legal Tá, tem Pelo menos tem algumas coisas aqui, ó Que isso Coisa de sobrevivente Que vieram me matar aqui Meu Deus do céu, velho Caramba Quem tá ali? Tem um cara aqui, mano Certeza Ou não Tá, mas enfim, galera O vídeo vai terminar por aqui Espero que todos vocês tenham gostado Na verdade, mano Tô muito pistola Não consegui fazer o que eu quero fazer Vamos ver o que o próximo episódio A gente nos propõe, hein, mano A gente precisa de Massa do Campeão Nem sei o que vai melhorar A gente aqui nessa Nessa jornada, mano Ó, espero ver vocês amanhã No próximo episódio Música 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 Música